Este é o smartphone Samsung A15 5G. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como ativar a opção de economia de energia neste modelo. Você seleciona a opção de configurações, depois seleciona a opção bateria e aqui você ativa a opção economia de energia. Se essa opção não estiver ativada, você ativa esta opção. Ele também vai notificar aqui na barra de status que você ativou esta opção de economia de energia. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Não esqueça do seu like. Veja outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.